E a torcida espera uma resolução da SAF. Vitor Moreira traz as informações rapidinho pra gente. Pois é, o Cruzeiro, no nome do Sérgio Santos Rodrigues, diz que ficou surpreendido com a matéria hoje do Globo Esporte. Uma matéria que segundo o Cruzeiro usou documentos preliminares. A gente tem a nota do Sérgio Santos Rodrigues, o presidente do clube, que ele fala, como eu falei anteriormente, ficou surpreendido. E que segundo ele, esses documentos não são, esse documento não está fechado, não é um acordo completamente fechado. No primeiro parágrafo, o Cruzeiro fala isso. E no segundo parágrafo, a equipe destaca que é uma negociação que precisava ser com urgência. E que o clube já tinha problemas com salários atrasados e também com a FIFA, que só precisavam ser pagos com a assinatura desse documento, Léo. Pois é, acho que o SP também soltou uma nota. A mesma coisa do que o Cruzeiro disse, né? São documentos preliminares e que as cláusulas desse contrato, elas só vão ser discutidas pra fechar esse contrato no dia 4, na reunião da votação do Conselho. Valeu, Veto, até amanhã. Léo, bem rapidinho, o que é documento preliminar? O documento preliminar, ele determina algumas coisas que são colocadas pro cara quando ele vai efetuar a compra. Não é o documento de compra ainda definitivo. Então, tudo que tá aí, são as garantias do Ronaldo, caso ele encontre umas demandas que ele não concorde. Agora, quem tá gerenciando essa crise aí, colocando essa crise maior, é o Conselho do Cruzeiro, que tá vazando documentos que não devem ser vazados, gente. Não tem nada pra ser escondido nesse ponto. Mas se diz que tem que ficar em segredo por enquanto, pra que tudo corra bem, por que que vocês tão vazando documento por aí? A culpa não é da imprensa. Mas se você colocar na mão do jornalista, ele tem a obrigação de colocar isso a público. Me ajuda aí, né, Conselho? Vamos resolver, vamos salvar o clube, não ficar brigando com vaidade. É isso? É isso. Tchauzinho pra galera, Fael.